Serestão, Dona Lima Vem comigo que ao vivo é mais gostoso Simbora comigo assim! Isso é Dona Lima Falando de amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós dois ficamos, amor Mas juro que tudo que falo É da boca pra fora É raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar Por esse sofrimento Por esse sofrimento Te quero, né? Do meu lado Pra sempre ser a minha amada Amor Amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós dois brigamos, amor Mas juro que tudo que falo Mas juro que tudo que falo É da boca pra fora É raiva do momento E a verdade é da boca E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria te dizer o quanto Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar Em te perder Amor Dinheiro Do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar Por esse sofrimento Te quero tanto Minha amada Sem você Sem você eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi dona Do meu coração Preciso de você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre ser a minha amada Amor Serestão do Laulima Pra tocar seu coração Serestão do Laulima E essa é nossa aí Pra machucar os braços Afaixonados Onde está seu mar que vai sair Mas que já vai voltar E pro seu pai E pro seu pai Que encontrou seu primeiro amor Oh, 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 oh Vamos fugir Sem ter hora pra voltar Eu e você Eu e você Caminhando na beira do mar Sei que ninguém vai impedir O que a gente O que a gente quer ser feliz E se alguém quiser nos separar Você vai dizer Você vai dizer Oh, diz mamãe, diz papai, tchau Quero ser feliz Oh, diz mamãe, diz papai, tchau Só vou sair com meu amor Oh, diz mamãe, diz papai, tchau Quero ser feliz Onde está sua mãe Que vai sair Mas que já vai voltar E pro seu pai Que encontrou seu primeiro amor Vamos fugir, sem ter hora pra voltar Eu e você, tô caminhando na beira do mar Sei que ninguém vai impedir, porque a gente quer ser feliz E se alguém quiser nos separar, você vai dizer Ou diz mamãe, diz papai, tchau, só vou sair comigo, amor Ou diz mamãe, diz papai, tchau, quero ser feliz Ou diz mamãe, diz papai, tchau, só vou sair comigo, amor Ou diz mamãe, diz papai, tchau, quero ser feliz Ou diz mamãe, diz papai, tchau Ou diz mamãe, diz papai, tchau, vamos ser feliz Coloca a mãozinha na cabeça e a rocha vem com as suas, vai É o Serestão do Valemar Serestão do Valemar Apaixona meus corações Tudo bem pra mim, se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender, cada um faz o que acha direito Combinado assim, o que você quiser eu aceito Se você se arrepender, o Valde logo ninguém é perfeito Eu vou ficar aqui te amando, de qualquer maneira Se preciso for, a vida inteira Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar, de te esperar É combinado assim, a gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Quando precisar de mim, você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Eu vou ficar aqui te amando, de qualquer maneira Se preciso for, a vida inteira Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo E você me ama e vai voltar Não vou me cansar, de te esperar Canta Tá combinado assim, a gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim, a gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Quem sabe canta Sou a galera apaixonada Vem Tá combinado assim, a gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim, a gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Isso é Serestão do Laulima ao vivo Serestão do Laulima ao vivo Essa aqui é pra galera que não beijou na boca ainda Vai beijar agora hein Não sei o que que eu faço pra esse amor dar certo Será que eu errei te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vão fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Mas pensa pro seu ego e mal pro coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, seu porto seguro Eu vejo tudo isso e só você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor Nesses casos de amor o coração é que diz Eu aceito todas suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Isso Bora Daniel! Saca sua fã do sentimento Alô Toro Santana! Venha esse estúdio! Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, seu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas suas crises Eu aceito todas suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou feliz Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas suas crises Eu aceito todas suas crises Eu aceito todas suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Eu aceito todas suas crises E eu aceito todas suas crises E quando a gente ama eu sou feliz E me believing Nas postagens me detona, me critica, mas não soma Querem me diminuir Cada um no seu mundo, meu status já diz tudo Não preciso mentir Eu vou tomando minha cachaça, então vai comentando Minha saídinha aí Eu tô na fase E daí? Não quero compromisso, ninguém tem nada com isso Só quero é curtir Eu tô na fase E daí? Não quero compromisso, vou tomando minha virida Só quero curtir Eu tô bebendo, tô bebendo, mas eu tô no chão Seresta, do Lau Lima Visualizou o meu perfil E nem percebeu Eu sou desapegado, altamente descolado Assim sou eu Nas postagens me detona, me critica, mas não soma Querem me diminuir Querem me diminuir Em cada um no seu mundo, meu status já diz tudo Não preciso mentir Eu vou tomando minha cachaça, então vai comentando Minha saídinha aí Eu tô na fase E daí? Não quero compromisso Ninguém tem nada com isso Só quero é curtir Eu tô na fase E daí? Não quero compromisso Só vou tomar minha cachaça Só quero é curtir Eu tô na fase E daí? Não quero compromisso Vou tomar minha cachaça Joga pra cima Que o Seneçando não tem a sucessão Mas o sucesso pra minha galera se apaixonar Chama! A aula vai passar no Rony Costa Marco aquela data no meu calendário No dia em que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Vivendo dia e noite uma vida vazia O meu coração sofreu, cansou de apoiar Lembrando seu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que o dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Se desechar e não te dar Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Só quem tá bebendo joga o copo lá em cima Quero ver você arrochar bem gostoso Vem! Marco aquela data no meu calendário No dia em que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Vivendo dia e noite uma vida vazia O meu coração sofreu, cansou de apoiar Lembrando seu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que o dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Se desechar e não te dar Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois Será que um dia vai voltar pra mim? Eu quero seu amor É impossível esquecer você Ou volte por favor Meu coração Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero seu amor Sei que ainda não acabou O destino apenas nos separou O destino apenas nos separou Estou aqui Pensando em você Tudo que a gente viveu As loucuras de amor Eu quero seu amor Que eu jamais Está escrito em nossos corações O que a gente ainda vai se encontrar Estou aqui Passe o tempo que for Está guardando em meu coração Ainda estou aqui Ainda estou aqui Pensando em você Pensando em você Pensando em você Tanto tempo Só quero seu amor Só quero te abraçar Só quero te abraçar Te amar Está escrito em nossos corações Que a gente ainda vai se encontrar Estou aqui Passe o tempo que for Está gravado em nossos corações Ainda estou aqui Só penso por favor Não deixe apagar As lembranças de nós dois Só tenho medo de você achar Alguém melhor que eu E no final de tudo E no final de tudo Você me esquecer Estou aqui Só quero te abraçar Te amar Está escrito em nossos corações O que a gente ainda vai se encontrar Estou aqui Só quero te abraçar Te amar Está escrito em nossos corações O que a gente ainda vai se encontrar Serestão Dona Uima E o telefone do sucesso é 73991436427 Para rochar gostosinho Serestão Dona Uima Está preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente brigar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensasse Antes de ter feito o que Você chamar e eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colou Com uma arma na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que você não quer sair Como ruim na história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído Se isso te incomoda Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensasse Antes de ter feito o que Você chamar e eu Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colou Com uma arma Na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que você não quer sair Rumo na história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser uma voz Ou que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter traído De cê ter traído De cê ter mentido Já que cê não quer sair Como ruim na história Então mente aí Que a culpa é nossa Chama na pressão Segura que eu vou descer daqui a pouquinho Vou dançar com essa morena aí A rocha é gostosinha O cheiro do meu coração quase parou Ao receber uma mensagem do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora Que eu tava tentando te esquecer Tracei um louco rumo longe de você Buscando uma verdade pra me ouvir Eu tentei, mas falhei A troca do meu coração Ainda não te esquecer Até pra gente te querendo Mas no seu também sou da eu A troca do meu coração Ainda não te esquecer É tanta gente te querendo Mas no seu também sou da eu O seu também não me esqueceu O meu coração quase parou Ao receber uma mensagem do meu ex-amor O que dizia assim O que dizia assim Olá como você está Logo agora Eu tava tentando te esquecer Tracei uma mensagem do meu ex-amor O meu coração A troca do meu ex-amor A troca do meu ex-amor A troca do meu ex-amor E a galera canta Mas no seu também sou da eu O seu também não me esqueceu 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 Estrabulou Estou sabendo O que diz por aí Que eu te traí Não errei Eu sei Suas amigas estão me vendo na rua Zombando e rindo de mim Não errei, eu sei Não faz assim Me dê uma chance Pra eu mostrar que te quero e mereço Você aqui Não errei, eu sei Fui tão sincero Te cuidei, te beijei Você sabe que eu sempre te amei Não errei, eu sei Não faz assim Minha vida não merece esse castigo Chega dessa solidão Eu fiz tudo impossível e impossível Mas parece que você não tem coração Quer saber, eu vou beber Vou sair, vou curtir Vou beijar e você vai saber Não errei, eu sei Quer saber, eu vou beber Vou sair, vou curtir Vou beijar e você vai saber Não errei, eu sei Não errei, eu sei Serestão, Dona Lula Serestão, Dona Lula Carícias e declarações Carícias e declarações de amor Te testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão frio Minha cama está tão fria sem você Vou sair, eu vou sair Amor Amor, eu não te esqueço Não esqueço nem um segundo Em casa, no trabalho Eu e o meu mundo Eu e o meu mundo Girei do Como um dia sem som Eu e o meu mundo 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 Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Só quem sabe vai cantar, hein? A minha vida é vazia Sem graça Chama no abração Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Mas sem você Nada tem graça Fico perdido Amor Amor Acaba